Também os dados atualizados da Covid em algumas cidades aqui da nossa área de cobertura. Enche a tela pra gente. Araçuaí, 2.137 casos confirmados, mortes confirmadas 54. Coroací, 514 casos confirmados, mortes confirmadas 18. Mutum, 2.340 casos confirmados, mortes confirmadas 51. Laginha, 2.694 casos confirmados, mortes confirmadas 44. Belo Oriente, 2.732 casos confirmados, mortes confirmadas 73. Manhoaçu, 7.637 casos confirmados, mortes confirmadas 216. Caratinga, 10.108 casos confirmados, mortes confirmadas 310. Os dados atualizados pelas Secretarias Municipais de Saúde das Cidades que aparecem aqui. Vamos atualizar também os números em nível de Brasil e nível de Minas Gerais. Brasil na tela, fonte oficial. Ministério da Saúde do Brasil é a fonte oficial que a gente segue aqui. Vamos lá. Confirmados 21.821.124 casos confirmados desde o início da pandemia. Deste número aí, 21.015.876 se recuperaram, graças a Deus e ao brilhante trabalho dos profissionais da área médica. E o número de mortes desde o início da pandemia no Brasil, 608.071 pessoas que morreram no nosso Brasil. Os números de Minas Gerais, aqui na tela, atualizados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Confirmados 2.186.321, recuperados 2.109.977 mortes registradas em Minas, 55.613 pessoas morreram em Minas Gerais desde o início da pandemia. Número alto, número alto. Mas estamos prestes a ficar livre desse tormento, né? Então, vamos lá.